Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vou falar aqui hoje a respeito de uma ação policial lá no Rio de Janeiro, no Morro do Falete. Alguns dias está tendo uma guerra, né, por disputa de ponto de tráfico de duas facções criminosas. E numa delas, que estava um tiroteio, chamaram a PM para ajudar o cidadão de bem. A PM foi. Foi lá, eu já aproveito para parabenizar a ação policial do BOPE. Que conseguiram eliminar 13 vagabundos que estavam trocando tiros e meteram bala na polícia. Essa é a realidade dos fatos. O policial atirou, os bandidos morreram e a prova do crime, as armas estão tudo lá. Tudo que foi apreendido está lá. Aí vem essa Rede Globo, essa Globo Lixo, novamente insinuar que foi uma execução para os coitadinhos dos meninos que morreram no tiroteio. Meninos de família boa, que estavam armados com fuzil, com metralhadora. Aí vão escutar a mãe do menino que fala que não, podia ter prendido, não matado. Como que podia ter prendido se está trocando tiro? E essas repórteres da Rede Globo, jornalistas, escutem um pouquinho a fala de cada uma, vejam o tamanho da besteira que elas falam. Acho que a própria comunidade admite que eles estavam realmente num tiroteio, num confronto com a polícia. A polícia mostrou os armamentos apreendidos nessa operação. De toda forma, 13 mortes é algo tão descomunal, é tão fora da rotina, é tão absurdo que num confronto morre um, morre dois. A gente não está lá, não dá para saber, mas 13 fica realmente parecendo uma execução. Então é preciso uma investigação do Ministério Público, da própria Corregedoria da Polícia, da Defensoria Pública. É um caso que tem que ser esclarecido. Agora, essa execução, mais uma, a investigação dessa execução, como você bem disse, bem colocou, é uma investigação, há uma suspeita disso. Mas 13 pessoas é muito triste, é muito complicado. Isso aqui é para a gente ficar indignado, revoltado. Você que me acompanha, dê a sua opinião. A hora que ver o vídeo, compartilhe o vídeo. Nós não podemos mais permitir que o policial, quando vai agir a favor da população e mata um criminoso, ele ainda, eles chamam de, que são executores. O bandido vira vítima. Que pouca vergonha isso. O bandido optou em ser traficante em trocar tiro. Escolheu o caminho dele. Morreu. Fim de papo. Vira a página. Imagina, a mulher fala em direito. Que direito que um bandido tem? É, Marcelo, e além de tudo o seguinte, se você tem um tiroteio, você imagina que há baixas de um lado e de outro. Mas não teve nenhuma baixa de um lado e todos os outros, 13 do outro lado. Mas não teve nenhuma baixa de um lado e todos os outros, 13 do outro lado, morreram. Quer dizer, todos. Então, essa mulher, que eu não sei nem o nome, nem me interessa divulgar o nome dela aqui, ela ainda fala assim, como pode, no confronto, nenhum policial morrer. Então, se morresse policial, aí estava legal. Aí foi um confronto legítimo. Mocinho contra bandido. Ô, minha filha, isso aqui não é filme, porra. Não é filme. Já mataram no último ano, 85 policiais foram assassinados na mão de bandido e vocês não falam nada. Aí vocês não vão falar, olha, eles ocultaram o PM e deixaram a família lá, ao Léo. Executaram gente inocente. Matam 60 mil pessoas por ano no Brasil. Esses bandidos matam. E quando a polícia age com rigor para defender nós, cidadãos e bem, vem essa imbecil falar essas bobagens e acha que o nosso ouvido é o quê? Chega de aliviar para bandido. Esse é o tom do novo Brasil. Esse é o tom. Lugar de bandido é na cadeia ou embaixo da terra e no inferno. É isso aí. Ei, Corativo, tá geral na escuta? Na escuta! Primeiramente... Meus amigos, hoje, logo após as 18 horas, será dado um minuto de silêncio em memória e respeito pelo triste falecimento do nosso amigo irmão. Batiminha, Mano Brown, Negão do Serra, Robigol, Filipinho, Sapatinho, Boladão, Foguinho, Lipozinho, Camelão, Ezo, Escama e Rojo do Falete Fogueteiro. Que vem a falecer em confronto com os velhos do falete. Batiminha, Mano Brown, Negão do Serra, Robigol, Ezo, Escama e Rojo do Falete Fogueteiro.